Agora chegou aquela reportagem que nós havíamos prometido da charrete que o Gardinale encontrou em São Paulo. E o Gardinale, como é abusado, foi lá, sentou no meio, pagou de vela, levou o pessoal para um drive-thru. É, na verdade não fui eu que levei, eles me levaram. Porque o rapaz convidou a namorada, meu amor, vamos comer um lanche, vamos até a lanchonete? Vamos ser, por favor. Foram de charrete no drive-thru, porque o drive-thru você pode entrar com carro, com moto e pode entrar com charrete. Agora os funcionários da lanchonete nunca tinham visto uma charrete passando pelo drive-thru. Eu quero ver onde isso vai parar, põe no ar. Um passeio romântico na madrugada. É isso que o Mikael está fazendo agora com a Beatriz. Ele resolveu levar a namorada para comer um lanche e fazer um passeio de charrete, né? Isso aí, vamos passear. Agora uma avenida como essa para andar de charrete só na madrugada mesmo, né? É, é verdade. Mas na madrugada é de boa, porque não tem movimento, né? É isso aí. Agora, eu vou te falar, hein, Beatriz, você tem muita sorte, porque você tem um namorado romântico demais, hein? Tenho, né? É verdade. Você está aí na lanchonete? É, vamos embora aqui, ó. No drive, né? Ah, você vai... E no drive pode entrar com a charrete? Pode, pode. Só o drive mesmo, só pega, marca o lanche ali e já vem e mora. Vocês namoram há quanto tempo? Faz uns oito anos, né? Quanto? Oito ou nove. Oito anos? Caramba! Desde novinho, desde novo, desde novinho. Aqui, ó, tem que pedir aqui, ó. Aí, aí, aí. Aí, para aí para pedir. Aí, parou. Vai pedir o lanche aqui, ó. Aqui, ali, ó. Eita, tá indo? E agora? Aí, freou. E ele dá marcha a ré, não? Mais ou menos, mais ou menos isso. Pode entrar com a charrete? Pode. Essa é boa, né? Então, eu vou pedir lá, hein? Muito obrigado. Foga na próxima cabine, tá bom? Gol, lanche aí. Já tinha visto isso aí, amigão? Charrete aqui no drive? Primeira vez. É aquela questão lá, passa a bicicleta, passa a motinha, passa tudo. Passa a cavalo também. Agora, na próxima cabine, pega o lanche, né? Você já tinha visto isso aí, cara? Meu, um cavalo no drive? Já tinha visto isso aí? Valeu, valeu. Pegou o lanche aí, cara? Vambora. Vambora aqui com a charrete. Carinha, uma charrete bonita. É nova, a charrete? Ah, é nova, é. Ó, pessoal que veio de charrete no drive da lanchonete pra poder comer lanche na madrugada. Maravilha, Gaginari, maravilha. Obrigado pela reportagem. E é bom você saber, se você quiser ir no drive de uma lanchonete de charrete, pode ir. Pode, eu não sei. Pode entrar com a charrete, é uma prestação de serviço. É só encontrar uma charrete por aí que você pode, né? Exatamente, o cavalo. Sensacional.